Música Conversa com o meu povo Como se preparar para o Natal? Caríssimo irmão, caríssima irmã Trago hoje algumas indicações correspondentes a várias perguntas e observações que me foram feitas nos últimos dias A partir de ângulos diferentes, tantas pessoas querem saber como devem se preparar para o Natal As indicações que se seguem nascem da prática da vida da Igreja É bom saber que o Natal, ele tem toda uma expressão que não depende da Igreja Você deve ter acompanhado quando uma pessoa me perguntou E o consumo durante o tempo do Natal? Eu tenho que responder que esse consumo não depende da gente A mesma coisa quando na quaresma aumentam o preço do peixe ou dos ovos E querem colocar essa responsabilidade nas costas da Igreja Como se nós pudéssemos controlar preços Como se a norma de abstinência e de jejum fosse rigidíssima Quando a Igreja propõe apenas dois dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão Como dias de jejum e abstinência Vale o mesmo para o Natal Nós não podemos ser responsabilizados pela manipulação das figuras do Natal Dos gestos de Natal Que ocorre no mundo em que nós vivemos Daí a ideia que nós tivemos de trazer-lhes algumas indicações Para a vivência de um Natal cristão Ponto de partida Jesus nasceu uma vez em Belém E Jesus quer nascer no coração de cada um de nós Quer vir ao seu coração e bate a porta Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor no Apocalipse Se alguém abrir a porta Entrarei, cearei com ele Ele quer conviver conosco Essa é a perspectiva de presença E a coisa mais importante no Natal Abrir ou escancarar, como dizia São João Paulo II As portas do coração Para a presença de Jesus Indicações práticas Durante esse tempo Participação da Santa Missa Especialmente nos domingos Domingo é dia do Senhor e não dos senhores Aí você distribui o seu tempo No domingo Para fazer tantas coisas Às vezes bonitas e boas Infelizmente alguns fazem coisas Que não são tão boas Mas muitas vezes se esquecem do Senhor A santificação do dia do Senhor Para nós cristãos Acontece na participação da Eucaristia Quando você vai escutar a palavra de Deus Vai viver o mistério da morte e da ressurreição de Cristo Na Santa Missa Ainda temos um domingo antes do Natal Não deixe de participar da Santa Missa No dia do Senhor Que é o quarto domingo do Advento Procure a igreja Encontre o horário mais adequado Leve a sua família Motive seus filhos Dê o exemplo Especialmente quem é pai e mãe Deem o exemplo Para que os filhos também acompanhem E participem da Sagrada Eucaristia Uma recomendação Que vale para todos os anos Mas eu tomo de forma especial Para este tempo do Advento Leitura da palavra de Deus Especialmente os textos Propostos na liturgia Quando você abre a sua Bíblia Encontrará lá no final As indicações das leituras Que são feitas pela igreja Na Santa Missa Muitas pessoas têm o costume De adquirir ou assinar A liturgia diária Que já vem com os textos Para todos os dias E tem sido um ponto importantíssimo Para as pessoas aprenderem A fazer a leitura orante Da palavra de Deus Na conclusão do ano santo O Papa mais uma vez Recomendou Que para nós exercitarmos Permanentemente a misericórdia Precisamos buscar na fonte Da palavra de Deus Portanto Busca da Sagrada Escritura Que a Bíblia não seja enfeite em sua casa Mas seja lida Seja alimento Sustento para a vida Da graça No coração das pessoas Como também É claro A participação nos sacramentos Como já dissemos Terceiro ponto Intensificar a vida de oração Nós temos na igreja Alguns tempos do ano Que são chamados Tempos fortes O tempo do advento é um deles A quaresma é outro E daí por diante Nós temos Tempos fortes Quando Justamente porque a igreja sabe Que nós somos frágeis E limitados E às vezes nos distraímos Deixamos o tempo passar A sabedoria da igreja Construiu ao longo dos séculos Aquilo que nós chamamos Do ano litúrgico Então em alguns tempos Se salientam Algumas virtudes Por exemplo a oração A esperança no advento E daí por diante Portanto Durante esse tempo Que é o tempo do advento Separar mais tempo para rezar Você criar oportunidades Para oração Oração com a bíblia Oração pessoal De diálogo com Deus Oração de contemplação De silêncio Diante de Deus Todas essas coisas Podem ajudar A que o natal Seja bem preparado Por falar em oração Durante esse período Nós realizamos Nas paróquias As novenas de natal Muitas pessoas Já se acostumaram A participar Dos grupos De novena de natal E eles são preciosos As pessoas se reúnem Um dia numa casa Noutra Noutra Assim por diante Ou às vezes na igreja Mas é um jeito De disseminar Essas propostas De oração Através Do livrinho Da novena de natal E são vários modelos De novena de natal Através desses livros De novena de natal Nós temos A clareza De que A palavra de Deus E a oração Chegam ao nosso povo Você tem conhecimento De um grupo De novena de natal Perto da sua casa Procure saber Procure ir ao encontro E participar Outra proposta Eu tenho encontrado Muitas famílias Que redescobriram O valor do presépio Desejo estimular Que as pessoas Tenham o seu presépio Em casa Domingo passado Em Roma O Papa fez Algo que é Muito significativo A criançada Leva para a praça De São Pedro As imagens Do menino Jesus E o Papa Faz a benção Dessas imagens Do menino Jesus Que depois Serão oportunamente Colocadas Em cada presépio Também Há poucos dias O Papa Inaugurou Um presépio Lindo Que foi montado Ali na praça De São Pedro Este ano Quem montou O presépio Foi A ilha de Malta O país de Malta E assim A gente expressa Com a arte popular O nosso desejo De acompanhar Os mistérios De Cristo Ainda há tempo Que você procure Que você procure Um presépio Alguns dizem Alguns dizem Só para as crianças Eu digo Não, para nós também Nós também Que somos crescidos Eu fico feliz Quando olho para A beleza A simplicidade Do presépio Que está presente Em nossas casas Como também vejo Em escolas Vejo É claro Nas igrejas Não pode faltar Mas também Escolas Repartições comerciais Nos lugares De órgãos de governo Você vê também O presépio E aí me vem A pergunta Que alguém fez Sobre árvore de Natal A origem Da árvore de Natal É muito simples E bonita No hemisfério norte Este período É de muito frio E ali Existe a neve E durante o tempo Do frio Algumas árvores Especialmente Os pinheiros Permanecem Verdes Porque Eles resistem Às baixas temperaturas E os cristãos Sabidamente Disseram Mesmo No frio Do mundo Mantém-se Viva A esperança Representada Pelo verde Dessas árvores E aqui Fica muito Curioso Porque as pessoas Fazem árvore de Natal Em plena Amazônia Colocando Uma opção De coisinhas Brancas Como se fosse neve Eu até acharia Que a nossa árvore de Natal Devia ser Bem verde Mesmo Nada de coisas Representando neve Porque não temos neve Não é coisa Da nossa cultura Então a gente Aproveita um costume Que veio de outros lugares Mas também Precisaríamos Eu sugiro até Que a gente Adapte Esses tipos De enfeites Para as nossas Eventuais Árvores de Natal E ali O costume Da árvore É muito bonito Tem gente Que coloca os presentes Ali aos pés Da árvore E colocam luzes Todas são coisas Muito bonitas Ou outros Enfeites Natalinos Desde que não se Perca o essencial Que é a referência A Jesus E aí você passa Pelo comércio E afora E vê Enfeites Natalinos Figuras de renas Que a gente não tem Por aqui E ainda botam Duendes Como se fossem Companheiros De Papai Noel Explora-se A figura De Papai Noel Mas se perde A origem Que é São Nicolau E depois As pessoas Ficam pensando Que o Natal É bom Se houver Muitos gastos E mais do que Os gastos Os presentes Para você E para mim Para nós todos Como cristãos Espero que o Natal Seja bom Pela presença De Jesus Em nossos corações Outra coisa Que acontece No Natal A ceia O almoço Ou o jantar De Natal Não Não é necessário Buscar Coisas Que nem Correspondem A nossa Cultura E ao nosso Clima Alimentos Altamente Calóricos E as pessoas Comem Gastam Gastam Absurdo Para comprar Esses chamados Produtos De Natal E até Ficam pensando Que a ceia De Natal Depende Disso Eu tenho visto Várias famílias Que sabem Fazer Ou a ceia Ou um almoço Ou um jantar E eu fico Pensando Nosso caso Dom Irineu E eu Noite de Natal Para nós Não é de ceia Depois na catedral A gente vai jantar Juntos Faz a nossa ceia Simples Mas O mais importante Para nós É a missa É a celebração Da Eucaristia Houve um tempo Em que Se fazia esta missa Sempre a meia noite E alguns É claro Tinham esse cuidado Participavam da missa E só depois Pela madrugada Afora Faziam a ceia De Natal Por questões De segurança As nossas paróquias Têm os horários Da missa Do galo Antecipados De acordo Com as possibilidades De cada lugar Mas Que Essa refeição No Natal Seja ocasião Privilegiada Para a família Celebrar O nascimento De Jesus Falando em Presentes Nós precisamos Que todos vocês Deem os seus presentes Para os pobres Daí o nosso projeto Belém Casa do Pão Que tem Sido Realmente Um instrumento Precioso Cestas básicas Que são Recurridas Pela Cáritas E encaminhadas As paróquias A Cáritas Não é uma agência De distribuição De cestas básicas Ela quer ser Um espaço De motivação Para a caridade Para a responsabilidade E a partilha Outra coisa Bonita Que se faz É a questão De amigo oculto Amigo secreto Como quiserem chamar O sentido Da partilha Essa troca De gentilezas De presentes É muito significativa E muito bonita Nesse tempo Do Natal Última coisa O convite É que você participe Da missa de Natal No dia 24 A noite No meu caso Eu celebro a Santa Missa Na Catedral Como sempre acontece Às 21 horas No dia seguinte O dia de Natal Dia 25 Celebrarei A Santa Missa Na chegada Do Sírio Do Menino Deus No final da manhã E depois Às 18 horas Celebrarei A Santa Missa De Natal Na paróquia De São Benedito No Barreiro Assim celebrarei O Natal Com todo O povo de Deus Em nossa Arquidiocese Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Querido irmão Querida irmã Nós procuramos juntos As respostas Correspondentes Àquilo que o Espírito Santo Suscita nas pessoas Perguntas Que nos são enviadas E você pode mandar Por WhatsApp Para nós A sua pergunta 9 8802 3 3 4 4 4 4 4 1 1 Pergunta de hoje É de Maria do Carmo Santana De Belém Fui convidada Para ser madrinha De casamento Em uma outra religião Nós católicos Podemos participar De casamentos Em outras religiões Maria do Carmo Nós precisaríamos Acertar um pouquinho A linguagem Porque as pessoas Usam de uma forma Inadequada Essa expressão De padrinho E madrinha Para nós Cristãos Católicos Existe padrinho De casamento Desculpe Padrinho De batismo E padrinho De Crisma Mesmo que nós Usemos a expressão Mas não existe Padrinho Ou madrinha De casamento Existe testemunha Para o casamento Ser considerado Válido Para nós As outras igrejas Cristãs Ou outras Religiões Devem ter as suas normas Para nós Para o casamento Ser válido É necessário Que haja a presença De duas testemunhas Duas Pessoas Quando alguém Chama aquela ruma De convidados Para serem Padrinhos De casamento Só os dois Primeiros nomes É que constam Na ata Do casamento O resto É enfeite E alguns Chamam muitos Como convidados Mais para ter Presentes Ou para ter Presença Por amizade Muito bem Mas são Testemunhas Essas testemunhas Aseguram Que aquele Ato É público Porque o casamento É um sacramento Celebrado Com a igreja Não é apenas Um fato Íntimo Entre os dois Para ser Sacramento Ele tem que ser Público Então se pede A presença De pelo menos Duas pessoas Se alguém Fosse se casar E não Existisse ali Uma pessoa Nem precisa ser Casal É claro Não existissem Não existissem Duas pessoas Batizadas Até Um pagão Um ateu Podia ser Testemunha Do ato Para dizer Olha Eu garanto Com a minha Presença E a minha Assinatura Que aquele ato Aconteceu Segundo A prática Da igreja católica Quando Uma pessoa É convidada Para ser Padrinha Ou madrinha De casamento Numa outra igreja Ou outra religião Primeiro que está errado Não é Com propriedade Que se usa a ideia De padrinho É testemunha Por delicadeza Por amizade Não há problema Que eu esteja ali Como testemunha De casamento Em outra Igreja Ou em outra religião Não sei como Eles avaliam Isso aqui Até porque Por exemplo Para várias igrejas Evangélicas Aliás Para as igrejas Evangélicas Em geral O casamento Não é considerado Sacramento É considerado Uma benção Então Só para a gente Entender um pouquinho As coisas Não há qualquer problema Que eu seja convidado Para participar De uma celebração Né De casamento Ou para uma festa De casamento Você vai Para um casamento Que é civil Ali tem Gente de toda A religião E a pessoa Assina como Testemunha Testemunha Do casamento Também no casamento Da igreja No caso Do matrimônio É testemunha Mesmo quando Se chama Padrinho ou madrinha Mas não é Propriamente Isso Né Padrinho ou madrinha No batismo Na crisma Significa Significa Que a pessoa Vai assumir Uma responsabilidade De acompanhamento Daquela pessoa Que recebeu O sacramento Júlio Catanede De Belém Como interpretar Guardar Domingos E festas Nos mandamentos Da lei De Deus Consta A santificação Do dia Do Senhor É um ato De culto De respeito A Deus Que repercute Aquela ideia De que Deus Descansou Depois de ter Criado O mundo E ter visto Que tudo era bom Então É uma norma Bíblica Depois Estes domingos E festas Como Jesus Ressuscitou No primeiro dia Da semana Desde os primórdios Os cristãos Começaram a comemorar O dia do Senhor A primeira feira Mudou de nome Passou a se chamar Domingo Para celebrar A ressurreição De Jesus E ali foi a origem Do ano litúrgico Da igreja O domingo Celebrar O dia do Senhor O primeiro dia da semana Participar da Eucaristia Porque Jesus Ressuscitou Naquele dia E depois Daí nasceram Outras comemorações E outras festas Então nós Cumprimos o mandamento Quando Observamos A forma Indicada Pela igreja Para nós Guardarmos Este mandamento Do dia do Senhor Ah eu estou Num lugar Que não tem missa Você pode Primeiro Tirar aquele dia Como descanso Não como trabalho Participar De uma celebração Da palavra De um culto dominical No lugar Onde você se encontra Ah não é possível Estou longe Pode tirar um momento De oração Com a palavra de Deus Ou com a oração Do terço Para santificar o domingo Com aquelas pessoas Que ali se encontram Seria uma coisa Muito bonita Também Mas é claro O mais bonito E mais importante E mais adequado É participar Da Santa Missa No dia de domingo Ou então no sábado A tarde A tarde Ou a noite Luisa Carneiro De Belém Fez uma promessa E não consegue Realizar aquilo Que ela prometeu Como fazer Luisa Mudança de promessa Deve ser feita Na conversa Com o sacerdote É na confissão Que se muda O cumprimento De alguma promessa Então Deve procurar Um sacerdote Ter uma boa conversa Com ele Explicar a circunstância E o sacerdote Pode em nome da igreja Mudar aquela promessa Que foi feita Mas eu me permito Sugerir uma coisa Evitar fazer Esse tipo de promessas Evite fazer isso Tem promessas Muito bonitas Mas tem promessas Que são muito estranhas Eu vou dizer Uma estranheza Muito complicada E não vale nada Quando alguém Ah eu fiz promessa Para o meu filho Não cortar cabelo Até os sete anos Pelo amor de Deus Promessa você faz Quando você quer E para você cumprir Não tem qualquer valor Uma promessa feita Para outra pessoa cumprir A minha mãe contava Que logo quando ela era criança O meu bisavô A avô dela Ela teve um acidente Então ele prometeu Que a minha mãe Só usaria azul e branco Até os sete anos E assim ela teve que fazer Quando ela já adulta Ela dizia Não é que eu gosto Hoje de roupa vermelha Mas para mim Os primeiros sete anos Até que passou Aquele dia Da promessa Que é claro Uma promessa feita Para outra pessoa cumprir Estritamente não tinha valor Mas ela Os pais E os avós Levaram-na A cumprir E ela dizia A coisa mais Desejada Na minha vida Era vestir um vestido Vermelho E quando Eu comprar o vestido Vermelho Houve um outro acidente E o meu bisavô Passou Até os doze anos Minha mãe usou Azul e branco Até os doze anos E ela contava isso Era capaz De rir De tudo isso De contar De uma maneira Jocosa e alegre Também da fidelidade Que ela aprendeu Com os seus familiares Mas a gente Recomenda hoje Isso Não se faça Promessas Para outras pessoas Cumprirem Maria de Nazaré Ferreira De Belém Gostaria De entender A representação Dos animais No presente É tudo muito bonito Fruto da criatividade Da inventividade Da gente Como disse Que não havia lugar Então Arranjaram lugar Ali Onde havia O feno Aquele capim Essas coisas todas Onde Maria Reclinou O menino Nascido Numa manjedoura Num coxo Onde se colocava O alimento Para os animais Ora Era uma estrebaria Aí Falaram que tinha vaca Que tinha boi Que tinha burro Que tinha cavalo Não sei o que E Cada um vai enfeitando Vai botando Quantos animais Quiser no presépio Na palavra Na palavra de Deus A igreja católica Aceita casamento Em outra religião Veja só São duas coisas Diferentes Quando você fala Religião Você está falando De alguém Que é de uma igreja Evangélica Igreja evangélica É da mesma Religião cristã Mas de uma igreja Diferente Então Precisa pedir Uma permissão E a permissão É dada pelo bispo Para o que sabe Como fazer esse pedido Para a pessoa Se casar Com alguém Que é de outra Igreja Quando há outra Religião Chama-se Disparidade De culto Então Existe um impedimento Que é o bispo Que pode dispensar Deste impedimento Então Há umas pequenas Mudanças Na forma De celebração Deste matrimônio Onde E como Celebrar Aqui Cada situação Tem que ser Bem estudada Algumas igrejas Aceitam Que o ministro Daquela igreja Esteja ao lado Do ministro católico Cabe ao ministro católico Para a validade sacramental Receber o consentimento Dos dois Então Depende Das circunstâncias Tem que ser analisado Algumas igrejas Evangélicas Não aceitam Essa presença Do outro ministro Junto Então É uma coisa A ser Equilibrada Caso Por caso Existem situações Que O bispo Dá Uma dispensa A gente Dispensa Da forma Canônica Quer dizer Você permite Que aquele casamento Celebrado Em outro ambiente De outro grupo Religioso Seja depois Reconhecido Como A dimensão Sacramental Pelo bem Das pessoas Que são batizadas Ou da parte Católica Batizada Então Então Não há uma Resposta Única Você tem que Conversar Com o padre Da sua paróquia Que ouvindo-a Depois encaminhará A questão Para que nós Bispos Tomemos a devida Decisão Mariana Aguiar O que podemos Fazer para Diminuir O clima Consumista Nessa época De Natal Bom Mariana Penso que se você Participou Da primeira parte Do programa De hoje As respostas Já estavam ali Quando eu Apresentei Essas Doze ideias Para nós Nos prepararmos Bem para o Natal E eu desejo Que Seja este o clima Em que viveremos Nos próximos dias Preparando-nos Para o Natal De Jesus Que não é o Natal Do consumo E dos gastos É o Natal De simplicidade Certamente Aquilo que hoje Todo mundo fala De crise Poderá contribuir Para a gente Ficar no essencial E não buscarmos Coisas supérfluas Que às vezes Só fazem mal Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém